Beleza pessoal, então tendo passado aqui já para vocês aqui então toda essa introdução aqui então a ele, a monitoramento e controle de conexões que é muito interessante, então vamos já para a prática né então veja que aqui já temos o nosso server que já contém então essa tela aqui para vocês estarem controlando e vamos criar então um projeto aqui, esse até vou dar o nome dele de projeto, deixa eu ver como é que é o nome desse esse aqui é o meu projeto 17 né, então esse aqui vou usar o nome aqui de projeto 17 esse aqui então é o meu projeto monitor server está aqui projeto monitor server, certo, muito bem, ok, e vamos adicionar aqui um novo projeto aqui para ser simples aqui vou pegar um VCL mesmo, que o objetivo é só, deixa eu já salvar aqui então vamos salvar dentro de data snap aqui projeto 17 monitor e vou usar o nome aqui de CLART né para variar então o form CLART perfeito, então aqui vai ser meu projeto 17 CLART ok, ok, e aqui meu, aqui vai ser 17, vamos salvar então aqui na raiz projeto 17 monitor muito bem, pessoal, show de bola, então aqui vamos só colocar aqui um CAPTION aqui então form CLINT e aqui vamos já de imediato implementar, então veja que a gente vai adicionar aqui para ele vamos adicionar aqui um projeto data snap card módulo, coisa que a gente já fez aqui trocentas vezes né CPIP, vamos testar aqui opa, vai dar erro por quê? porque ele não está ativo né vamos ativar ele aqui e vamos rodar ele de novo ok, então esse aqui é o meu servidor né, a gente poderia usar aquele bonito que a gente já criou para tu startar, mas aqui não é o caso, poderia ter essa tela adicional, pode ter as duas né então, agora sim, vamos vir aqui, vamos adicionar um CLINT aqui vamos lá, vamos testar aqui ok e vamos finalizar já de imediato já vamos salvar ele aqui dentro do CLINT ok e ok beleza, tudo pronto agora a gente já pode estar implementando aqui vamos fazer um exemplo bem simples vamos botar aqui um edit vamos usar aquele reverse que ele tem né tá, esse edit aqui e vamos botar um botão tá esse cara aqui vai chamar aquele reverse né então, tá aqui chama reverse no servidor ok beleza feito isso eu vou fazer com que ele pegue esse cara aqui e converta esse cara aqui mesmo tá então é sem estresse é para ser rápido o negócio então vamos ver aqui já vamos chamar aqui essas duas ok e aqui vamos dizer que o nosso edit edit 1.text vai receber chamaremos lá do nosso client module 1 aqui . serve com monitor método vejo que vejo que ele tá tudo bem rápido porque a gente já tá tá fazendo sem perder tempo né reverse string o próprio edit opa o próprio edit 1.text beleza então pessoal vejo que agora que entra a parte legal vejo que o nosso nosso servidor tá aqui tá rodando né e agora a gente vai mudar o nosso esse carinha aqui então vamos jogar um pouquinho mais pra cima então esse aqui é o meu client né como vocês já sabem vamos executar esse client aqui tá beleza agora vamos fazer o seguinte vamos ver aqui ó vejo que vejo que ele não tem nenhum conectado ainda certo vejo que que lá não tem nada não está mostrando nada vamos chamar esse universo opa que legal então pessoal a partir do momento que tu chamou o que que aconteceu tá dizendo então que uma conexão lá no servidor lá no IP tal certo tá fez uma uma chamada tá ok e aqui tá a seção dele que essa seção aqui é única se você pegar isso aqui ó vamos pegar esse nosso projeto client aqui ó vamos chamar ele aqui no servidor certo vamos pegar aqui o 1.32 aqui certo tá aqui vamos executar aqui mais alguns ó vejo que eu executei vários aqui aqui no servidor ó tem vários aqui executados aqui então cada um desses aqui pessoal cada um deles poderia ser então um client rodando em algum lugar aí no mundo né tem um sistema que tem lá em tantos países poderia ser cada um deles sendo do país tá aqui então aqui um nelyzom certo vamos vamos converter ó vejo então que já tem uma outra aqui então aqui lisiane lisiane vamos chamar aqui ó vamos voltar aqui então Gustavo vamos chamar o reverso aqui ah esse aqui então ó vejo que esse aqui não mudou porque esse aqui já era o primeiro vejo que eu tenho três aqui ó esse cara aqui esse cara aqui esse cara aqui fizeram requisições estão ativos esse cara não porque ele não fez uma requisição ainda né não chamou tá aqui então agora Giulia Giulia certo vamos chamar opa então eu tenho aqui eu tenho quatro conexões ativas no meu servidor tá certo olha que coisa interessante que é isso aqui ok tem quatro conexões ativas vamos lá e aí pessoal dessa forma tu consegue saber quantos estão conectados ao servidor tá certo e tu pode configurar aqui para um número x de requisições por exemplo lá no máximo no máximo 5 no máximo 5 vai poder testar vamos lá vamos lá Giulia eu acho que foi dois né três quatro eu não lembro se eu dei atualizar aqui vamos lá agora ah beleza veja então pessoal o que passou aqui veja que esse cara aqui já não consegue mais ter acesso porque a gente configurou em 5 mesmo que tu volte para 20 aqui e atualize aqui essas requisições esse cara aqui tu não consegue mais tu vai ter que fechar ele certo para fazer isso aqui novamente esses outros aqui ó normal até 20 ele vai conseguir fazer ó opa acabou não pode mais fazer então por mais que tu esse cara aqui perdeu esse aqui foi desconectado certo porque porque o máximo de requisições era 20 ok então esse cara aqui foi-se então perdeu a conexão e você também pode fazer de forma bruta aqui agora o problema é que eu não sei qual delas que é qual delas que é mas tudo bem vamos pegar qualquer uma delas aqui e vamos executar aqui várias até ele ó perdeu então isso aqui não tem mais o que fazer eu vejo que ele sumiu daqui perdeu sobrou só essa então vejo que eu só tenho uma aqui ativa e essa uma aqui eu ainda posso vir aqui e fechar essa minha conexão ativa aqui ó pá fechei pronto agora eu não posso fazer nem pedido porque aqui ó eu não tenho conexão tá certo pessoal então isso aqui é uma maravilha cara isso aqui é uma coisa fantástica e aqui tem a questão do keep aliv pra você usar ou não keep aliv que é pra ele fazer aquele ping né pra verificar se tem conexão ou se não tem conexão tá ok aqui o tempo também conforme a gente viu aqui nos slides aqui da aula passada acho que é tá nessa aqui eu acho aqui a questão do keep aliv do tempo e tudo mais tá ok então pessoal isso aqui é show de bola mesmo tá e o interessante é que isso aqui já tá pronto pra ser utilizado tá ok é só você pegar e usar que tá finalizado esse projetinho aqui e se você quiser se aprofundar ver como que ele funciona pega aqui esse projeto certo debulhe ele estuda aqui certo que você vai aprender ou tu quer se presente pegar esse cara aqui e usar deu pra bola eu vou ser bem franco pra vocês pessoal e o projetinho que eu estou trabalhando e no outro que eu trabalhei usando aqui o data snap eu simplesmente peguei esse cara aqui implementei exatamente esse cara aqui que estão vendo e eu só pra mim saber o cara saber quantos motivos então o servidor ou o teu cliente que vai comprar o teu sistema só o fato de ele ver isso aqui ele já fica encantado na verdade tá ok e isso aqui é interessante eu vou mostrar pra vocês então como tu faz pra aprender isso aqui onde é que tu pega isso aqui é da mesma forma que eu já fiz ali várias vezes com vocês tu pode pegar aqui eu tenho um exemplo inclusive pronto aí você vê aqui em documentos aqui no segundo embarcadeiro estúdio 17 exemplos objeto pascal data snap tem aqui o data snap monitor esse cara aqui ele tem um exemplo assim completo que é um inclusive aqui no cliente então ele já tá ele fica ele fica enviando ele fica contando aqui quantas as requisições ele enviou pro servidor é muito interessante mesmo então vamos vamos pegar o servidor aqui primeiro vamos pegar aqui ó esse aqui normal que nem esse que a gente tem olha só olha só esse aqui ó pessoal vejo que ele é bem parecido com aquele que a gente fez porque até eu fiz baseado nesse cara aqui certo vamos ativar ele aqui e vamos pegar aqui um aqui ó então aqui vamos pegar um ele tem dois aqui tem um FMX inclusive tem um client comum pegar esse client comum aqui certo olha só tem esse client comum aqui e vamos nós temos esse outro aqui então vamos enviar aqui olha lá veja que ele tá enviando e nós temos esse outro aqui ó esse outro aqui que é um FMX vamos executar também ele executando ele então esse aqui tu poderia estar instalando aí no projeto projeto para celular né enfim vejo que olha só então esse aqui é FMX já tá em 24 25 vejo que quando chegar em 50 deverá finalizar e temos esse outro aqui em FMX vejo então opa agora tenho duas conexões aqui ó tenho duas esse aqui com 7 que já tá com 38 quando chegar a 50 esse cara aqui já vai parar ou tu pode dar um stop aqui certo ó que ele vai chegar a 50 ele já vai parar ó parou o que aconteceu ó vejo que ele já 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 não tá mais aqui então tu consegue estar resumindo tudo e esse aqui tá em 28 ainda a gente pode dar um stop ó só o dar stop que ele já finalizou a conexão ou se você dá um start certo opa esse aqui não vamos ver esse cara aqui ó esse cara aqui no VCL ok ó veio aqui foi implementado então aqui no VCL pra ao dar start ele reiniciar e esse aqui vejo que ele já não consegue mais então cada um tem uma implementação diferente eu posso pegar esse cara aqui certo e com o botão G e fechar a conexão parou aqui de processar tá certo pessoal então tá aqui um exemplo bem interessante aqui pra vocês trabalhar com o monitoramento e controle de conexões tá certo pessoal espero aí que seja que tenha valido a pena essa parte aqui eu acho muito interessante vale a pena vocês implementarem na aplicação de vocês até mais e tchau tchau Obrigado.